Olha como chega bem o Novo Horizontino! Que bola perigosíssima! Pertual, ó! O centro avante! Lançamento pra ele, nas costas do Gustavo Marins. E aí ele limpou, bateu de canhota, buscando lá no cantinho, ó! Ó, olha o arremate dele, ó! Olha o cruzamento pro Cauã! Olha o Cauã, que cabeçada! A bola sobrou no Benjamim e acabou não conseguindo pegar o rebote. Cuiabano na bola! João Vitor deu um tapa pra fora. Escandeio pro Grêmio. A bola e a marcação. Saiu o cruzamento, olha a chance, o toque de cabeça! Atenção! Pertual no comando do ataque. Rômulo com ela, invadiu Rômulo, atenção! O passe! Pertual! Gol! Do Novo Horizontino! Vibra, torcida do Novo Horizontino! 34 minutos! Uma bela jogada de contra-ataque! Contando com o Rômulo, um dos principais jogadores da equipe. Olha o Pertual, ó! Como ele vem como um raio lá de trás, ó! E aí manda pro fundo do gol! Pertual! Camisa número 19! É gol do Novo Horizontino na Copinha! Cauã! 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 Goooool! Laço de Cauã Santos do Novo Horizontino! 38 minutos! Mas que lindo gol! Que lindo gol! Olha só de novo, olha a posição dele, ó! Ele recebe em posição legal, domina, e aí, ó! Dá o cortinho, ó! E bate lá na gaveta! É gol de Cauã! Santos de Canhota! Que canhotinha calibrada, hein, garoto! Olha só onde a bola vai, ó! Acompanha a viagem da bola lá no ângulo! Cauã Santos é o nome da ferinha! 2x0 Novo Horizontino! É o Kevin! Escorou pro Kaká! Se enrolou! A bola sobrou aqui na canhota! Chance do Grêmio! Cuiabano! Gol! Do Grêmio! É gol, tricolor, gaúcho, na copinha! Cuiabano dominou de canhota e fuzilou! Uma pedrada, um balaço pra cima do João Vitor que não segurou! Uma bomba do Cuiabano, um dos destaques do Grêmio! É bom, jogador, o Cuiabano! É gol do Grêmio! Tchau, tchau! Tchau, tchau!